Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde nobres vereadores, Dário, sempre bem-vindo aqui nesta casa. Quero agradecer a todos que acompanham o nosso mandato, porque o nosso mandato é um mandato de pé no chão e na rua. A gente precisa estar sempre onde a população pede para que a gente esteja. E, desta maneira, a gente esteve fazendo a vistoria na manutenção viária lá do Veraneijal. Peço que coloque a foto, por gentileza. Então, lá no Veraneijal está tendo também a manutenção viária das estradas não pavimentadas e nós estivemos lá verificando e agradecemos toda a equipe do meio ambiente por esse trabalho. Lá do Veraneijal irá para o Irajá, então a gente já tem acompanhado o trabalho. Então, nós queremos agradecer a toda a equipe do meio ambiente que tem feito e realizado esse trabalho com bastante maestria. Parabéns a todos os moradores do Veraneijal e Irajá. E, mais uma vez, a gente se coloca à sua disposição. Se precisar, estaremos sempre aí nesses bairros. Gostaria de dizer também que eu estive visitando alguns bairros. Lá no Igarapés, a gente pode colocar a próxima foto, por gentileza, ali, do Igarapés. Obrigado. Onde a gente encontrou a dona Aurora, a sua filha, e a gente pôde conversar um pouquinho sobre a realidade lá do bairro. A gente sempre está indo ao Igarapés, indo ao Parque Santo Antônio e Vila Formosa, porque é a nossa região. Mas eu quero dizer que nós estivemos, esta semana, Chacras Recanto dos Pássaros, 22 de abril, Igarapés, Jardim Bela Vista, Jardim Maria Amélia, Vila Formosa, Jardim Paraíba, Jardim Primavera, Parque Santo Antônio, Veranei e Ijal, Veranei e Irajá, e o Bela Vista, Jardim Bela Vista, aqui no centro. Então, são esses bairros que foram visitados por nós, pessoas que pediram para que o nosso gabinete estivesse junto de vocês. E nós fizemos assim, assim que fomos solicitados, estivemos nesses bairros. Obrigado pela acolhida, obrigado por nos receber tão bem. Eu fico muito feliz pela confiança que vocês têm em nosso mandato. Eu estive fazendo vistoria na obra do Davilino, lá na Avenida Davilino, Engenheiro Davilino, acompanhando a pavimentação da extensão da Davilino, junto com o prefeito Isaías Santana, o secretário de Infraestrutura, Edgar Sazaki, um abraço, Edgar, e ao secretário de Governo e Planejamento, Celso Florencio. Esta é uma obra muito importante para o pessoal que mora lá no Parque Meia Lua, que vai dar mais mobilidade aos moradores do Parque Meia Lua. Então, esta obra está sendo realizada e vai ser realmente um grande ganho para toda a região. E vai trazer segurança. E esta é uma obra feita pelo pacote do CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, ligando diretamente a Davilino ao bairro do Parque Meia Lua. Mais uma obra do CAF. Como vários vereadores também estiveram, nós estivemos lá na Santa Casa, no Centro Oftalmológico. Esta obra, esse equipamento público, é um equipamento muito necessário. Até o final do ano, serão 10 mil cirurgias, tentando minimizar bastante a demanda que a cidade tem sobre a questão oftalmológica. Para que você tenha, saiba, por mês, entra 200 pessoas na fila. Cada mês, 200 pessoas entram na fila com a questão oftalmológica. E esse centro vai executar cerca de 10 mil cirurgias até o final do ano. Então, parabéns à Secretária de Saúde, doutora Rosana, doutora Águida. Parabéns à Superintendente da Santa Casa, Ana Aquina, e o início do mutirão de exames oftalmológicos da Santa Casa. Parabéns também ao Prefeito Isaías Santanas, por mais esse equipamento público para a nossa cidade de Jacareí. Em nossas visitas, nós estivemos também na creche Brasil-Japão. Para quem não sabe, é lá no 22 de abril, essa creche. E nós fomos recebidos pela diretora Juliana e pela coordenadora Tânia. Um abraço a vocês. E quero dizer que, mais uma vez, que fomos muito bem acolhidos por vocês. Foi um momento muito produtivo, conversamos sobre as necessidades da região e as possíveis melhorias para auxiliar os nossos alunos. Então, agradeço imensamente ao pessoal da creche pela disposição em nos receber e pela importância da contribuição para a educação em Jacareí. A educação de Jacareí é uma educação muito boa. Nós sabemos do trabalho de toda a Secretaria da Educação. Parabéns a todos os educadores de Jacareí. Também estive visitando o Centro de Operações Integradas, o COE. Quero agradecer ao secretário de Segurança, Rafael Júlio, que nos recebeu, juntamente com toda a equipe lá do COE. É importante a gente salientar que nenhum equipamento sozinho resolve a situação, mas o COE tem uma importância muito grande para a cidade. Por esses dias houve um assalto e o COE conseguiu monitorar o veículo que tinha realizado esse assalto e foi pego em São José dos Campos, porque o COE também tem ligação com outras cidades. Mas graças ao COE que houve a solução desse assalto. Ele começou a assaltar na região oeste e foi lá para a cidade de Salvador, onde trocou de carro, roubou outro carro e foi monitorado e foi pego, resolvido essa situação. Então, o COE é um instrumento muito importante. E parabéns a todos que trabalham no COE, desde a mobilidade urbana, que tem funcionários lá, servidores, guarda civil, municipal e polícia militar. Por isso que chama COE, Centro de Operações Integradas. Integra polícia militar, guarda civil e mobilidade urbana. Parabéns, obrigado, Rafael Júlio, pela recepção e por demonstrar esse grande equipamento. E nós tivemos um grande privilégio lá, que nós vimos a construção do canil. O canil que vai receber os cães adestrados, que vai ajudar também na guarda municipal. Então, mais um equipamento que está vindo a somar e nos ajudar na segurança do nosso município. Parabéns a todos. Estive também conversando com a secretária do Meio Ambiente, a Clodi. A nossa função é estar fazendo essa interligação e para discutir a iniciativa de um projeto que envolve a coleta de lixo na nossa cidade. A gente percebe, aqui já foi falado pelo vereador Paulinho dos Esportes, a questão do lixo sólido, por muitas vezes é colocado em horário indevido ou acontecem algumas situações que complicam a coleta de lixo. E nós, no nosso gabinete, a gente está pensando em algumas soluções que a gente está apresentando à Secretaria do Meio Ambiente para que a gente possa resolver essa questão ou ajudar a mitigar essa situação. Então, a gente está pensando a questão dos condomínios e vamos, em breve, apresentar um projeto para que essa casa aprecie, para que a gente possa melhorar a nossa coleta de lixo sólido. Por fim, quero falar a respeito das mães. Creio eu que todos os vereadores irão homenagear as mães e eu gostaria de colocar a foto da minha mãe, uma senhora que teve dez filhos, guerreira, lutadora, e parabenizar todas as mães. Vocês são seres únicos e insubstituíveis. São fontes de amor, dedicação e carinho incondicional. Elas são responsáveis por nos guiar, proteger e nos ensinar valores que nos tornam seres humanos melhores. Mães, parabéns pelo seu domingo especial, mas, como disse o Paulinho do Esporte, todos os dias é dia das mães. Peço que coloquem nossos contatos. Roberto Abreu, Gabinete 3, 3955-2205, o nosso WhatsApp, 99645-7286, e nossas redes sociais. Mais uma vez, quero agradecer toda a recepção em todos os bairros aonde a gente vai. Obrigado por nos receber aí no seu bairro. E nós nos colocamos sempre à sua disposição. Estamos aqui para servir a cada um dos munícipes. Você precisando da gente, a gente se coloca à sua disposição. O nosso gabinete está sempre de portas abertas. Literalmente, nosso gabinete é de portas abertas. Um forte abraço a todos. Boa tarde. O nosso gabinete é de portas abertas.